Ser cristão não é só um meditante, e viver bem diferente neste mundo que eu os amo. Ser cristão é viver fiel a Cristo, e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direto na presença do Senhor. Ser cristão não é viver em fortuna, meu irmão tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direto na presença do Senhor. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direto na presença do Senhor. Ser cristão não é viver de qualquer jeito É só tem de andar direto na presença do Senhor Ser cristão não é viver de qualquer jeito É só tem de andar direto na presença do Senhor Sem cristão não é viver de qualquer jeito Até quando ele faltar Ser cristão não é viver de qualquer jeito É só tem de andar direto na presença do Senhor Ser cristão não é viver de qualquer jeito Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão Jesus merece o aplauso